Meu nome é Vitor, sou estudante do quarto ano de Direito da Faculdade Curitiba e decidi entrar para o projeto, na verdade, para me aproximar mesmo do poder político, que hoje em dia está desacreditado por todo mundo, participar, ver como é que funciona, como que fazem as leis, tentar me interar um pouco porque eu me interesso bastante por esse assunto, que é o legislativo e no futuro, às vezes, tentar alguma coisa na carreira política. É uma ideia muito interessante, na verdade, porque aproxima toda a população, todos os acadêmicos de Direito e de qualquer curso, até a imprensa, que é o pessoal de jornalismo, aproxima todo mundo de uma atuação que, às vezes, a gente acha que é muito diferente da nossa realidade, que a gente está muito longe, para provar que isso, na verdade, é em prol da população mesmo. E você acredita que é possível fazer a diferença na política? E, na sua opinião, o que é preciso para se destacar, para participar da vida pública? Olha, na verdade, ter uma boa oratória, saber falar para quem você fala, com quem você fala, ter uma boa articulação dentro dos partidos políticos, querendo ou não, hoje a política é em torno do partido. Então, ter uma boa posição e saber para quem fala, que daí você consegue ser votado e aqui dentro o trabalho é diferente. Bem diferente, pelo que você já está percebendo. Bem diferente, isso mesmo.